Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim e espero que estejam em casa e que esteja tudo bem. Meu nome é Ciara, sou professora da Rede Pública Municipal de Itapevi e eu vim aqui hoje apresentar para vocês uma linda história que está dentro do link lição de casa do segundo ano do ensino fundamental. Esse link lição de casa está disponível no site da prefeitura. Vocês estão acessando? Estão gostando das atividades? Que bom! Então vamos lá! Como vocês podem observar, eu trouxe um lindo cenário para vocês. Esse cenário tem tudo a ver com o livro A Casa Sonolenta e sabe por que eu trouxe? Eu trouxe para dar uma ideia para vocês também fazerem em casa. Que tal juntar a priminha, a irmã e contarem a historinha para o papai, para o titio ou a titia? Primeiro vamos estudar sobre o livro. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama, uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó, uma avó roncando, numa casa aconchegante, numa cama sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha um rato, um rato dormitando. Em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa casa aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro, um cachorro cochilando. Em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato, um gato ressonando. Em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha um rato, um rato dormitando. Em cima de um gato roncando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga acordada? Em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa casa aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama, numa casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo. Essa é a nossa história dessa semana. Em cima dessa história que nós vamos trabalhar a atividade. Vocês viram que eu trouxe um cenário? Um cenário para contar essa história. Que tal em casa vocês também usarem um cenário? Se não tem uma caminha, igual essa, pode fazer uma de caixa de sapato. Pode pedir para a mamãe costurar uma colcha, pegar os objetos como a vovó, um ratinho, um gatinho e até a puguinha. Não esqueça do menino. Também temos o que? Uma penteadeira e o sofá, igual na história. Fora essa sugestão de atividades, não esqueça também de fazer as próximas. Quais seriam? Pegue o seu caderno de língua portuguesa e liste os personagens da história, pois no dia seguinte você pode separar as sílabas do nome dos personagens, desenhar a família dos personagens e depois a sua família também. No dia seguinte, que tal registrar em seu caderno quais foram as emoções e os sentimentos que você teve ao ler o livro? Você sentiu medo, alegria, tristeza? Registe no caderno. Tudo bem? Pessoal, muito obrigada por hoje. Essas foram as atividades da semana. Não esqueçam de lavar as mãos e compartilhar esse link lição de casa. Um abraço e até mais!